E a OPPO só deve lançar o primeiro smartphone da marca com tela enrolável no ano que vem. Mas a novidade já é aguardada com ansiedade pelos entusiastas de novas tecnologias. Vejam agora os detalhes. A OPPO deve lançar o primeiro smartphone com tela enrolável no ano que vem. A novidade foi postada no Weibo pelo informante Digital Chat Station. No final de 2020, a empresa chinesa apresentou um protótipo de um smartphone com tela extensível, o OPPO X 2021. O aparelho traz uma tela de 6,7 polegadas, mas que pode ser estendida para até 7,4 polegadas. O mecanismo de extensão da tela enrolável da OPPO seria feito por motores e assim poderia ser acionado facilmente pelo usuário na tela do smartphone. Com essa tecnologia, o smartphone não teria nenhuma dobra ou vinco atrapalhando a visão da tela, que ficaria totalmente reta, aberta ou desenrolada. Além disso, o usuário também tem a opção de interromper o processo de abertura ou fechamento, a qualquer momento. Assim, ele não precisaria escolher entre a tela totalmente aberta ou fechada, já que ela também funcionaria em qualquer ponto da transição entre as duas posições. De qualquer forma, um smartphone com uma tela enrolável seria uma boa alternativa para as telas dobráveis, que estão cada vez mais ganhando espaço no mercado de dispositivos móveis. A previsão de lançamento não é oficial, mas a gente fica de olho nessa nova tecnologia. E vamos agora à atualização dos números da pandemia, aqui no Brasil. Vamos lá. Segundo o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS, 999 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 646 mil e 419 pessoas perderam a vida para o coronavírus. De ontem para hoje, foram registrados 133 mil e 563 novos casos da doença, elevando o total de contaminados para 28 milhões, 484 mil e 890. O número de recuperados é de 25 milhões, 772 mil e 807 brasileiros. E segundo dados do Ministério da Saúde, 166 milhões, 922 mil e 270 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina. Sendo que 143 milhões, 355 mil e 526 pessoas já foram imunizadas com as duas doses ou então com a dose única. A pasta já distribuiu 365 milhões, 724 mil e 303 vacinas em todo o país.